Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando, é o nosso pulseira de prata no ar, chega mais, tudo isso e muito mais, salve, salve você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, tamo chegando com o nosso pulseira de prata nesta segunda-feira, dia primeiro de agosto, é o primeiro dia do mês, né, que possa ser o primeiro dia de muitas realizações na sua vida, é o que eu desejo e toda a equipe aqui da TVC, desejamos a você que tá em casa, tá em casa, tá de boa, acompanhando gente, você que tá aí no busão, na lotação, dando aquela carona, você dona de casa, meu amigo produtor rural, onde quer que você esteja acompanhando pulseira, chega mais, porque as principais informações do setor policial, as broncas do fim de semana, você vai conferir aqui no nosso programa, tá bom? E o negócio é o seguinte, hein, você pode participar com a gente, já tá liberado, pode mandar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, na tela pra você, 992-34-4539. E tem o nosso Facebook, as nossas redes sociais também, pra você participar com a gente, tá aí, ó, as redes sociais do Grupo RCN de Comunicação, meus amigos internautas, participa com a gente, interaja, compartilha, manda o seu alozão lá, que eu vou mandar aquele abraço especial pra você que tá acompanhando o pulseira de prata. Como é que foi o seu fim de semana? É, festou muito, ficou com a família, né, que bom, que bom poder saber que você tá aí do outro lado da telinha, poder saber que você tá comigo nessa segunda-feira e como é bom começar a semana juntinho com você, que dá do outro lado do rádio, acompanhando a gente pela 106,5, a nossa cultura FM, o nosso canhão de audiência e também a nossa TVC, canal 13.1, líder em audiência aqui na nossa região. Nakamura, tá preparado? 3, 2, 1, solta a buzina aí, Naka! Ê, coisa boa, viu? Coisa boa é poder começar a semana com você, coisa boa é poder começar a semana aqui, ó, com o pé direito. Muitas realizações pra você, o que eu desejo a toda a sua família. Tá almoçando? Pega o pratinho, põe mais um pratinho aí, eu quero almoçar juntinho com você, tá bom? E atenção, começamos o nosso pulseira de prata, vamos saber as manchetes do programa de hoje. Olha, hoje você vai conferir, atenção, hein, um esquema estelionatário aqui em Três Lagoas. Policiais da SIG acabaram prendendo um estelionatário que aplicava golpe em idoso, em estado, e um dos golpes foi aplicado no estado do Alagoas, isso mesmo, já já. Ó, a Polícia Civil e Militar estão realizando uma operação de visa integrada aqui em Três Lagoas pra coibir a entrada aí de ilícito aqui no estado, já já mais detalhes. E um acidente envolvendo uma motociclista e um automóvel em que a motociclista ficou ferida, mais um aqui em Três Lagoas, hein? É já já aqui no nosso pulseira de prata todos os detalhes pra você. Meu querido, minha querida, puxe a cadeira, aumenta o volume da TV, porque o nosso pulseira está no ar. Olha, a Polícia Civil por meio da Delegacia Regional de Polícia aqui de Três Lagoas e através da SIG e também do Núcleo Regional de Inteligência, desarticulou nesse final de semana um esquema articulado por dois indivíduos aqui de Três Lagoas que aplicaram um golpe em um homem de 61 anos de idade, um homem que é morador da cidade de Maceió. Inclusive, eu conversei hoje pela manhã com o delegado titular da SIG aqui de Três Lagoas, que tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira, vamos lá. Fala pra gente um pouquinho dessa ação da Polícia Civil aqui de Três Lagoas nesse fim de semana. Pois é, na quinta-feira, Polícia Civil da 2ª Delegacia nos repassou a informação de que no final da tarde havia uma mulher dentro de uma agência bancária do município tentando sacar uma quantia de dinheiro que supostamente era de origem suspeita. A nossa equipe deslocou-se para a agência bancária imediatamente e conseguiu abordar esta mulher, quando ela prontamente acabou afirmando que estava ali de fato para sacar uma quantia de dinheiro e que sabia que esse dinheiro era de origem ilícita e que ela, por isso, por utilizar essa conta corrente dela para repassar o dinheiro a um terceiro indivíduo, ela receberia 15% do valor. Ela foi encaminhada aqui até a saída da SIG, onde foi formalmente ouvida em declarações e ela veio e confirmou essa situação e indicou que um outro morador daqui da cidade de Três Lagoas havia lhe contratado justamente para repassar, para emprestar essa conta corrente para receber esse dinheiro e que esse dinheiro veio através de dois depósitos da cidade de Maceió, do estado de Alagoas. Nós identificamos, as investigações continuaram e passou até a sexta-feira, onde conseguimos, através das nossas equipes aqui, do SIG e do Núcleo Inteligência, nós conseguimos identificar quem seria esse indivíduo. Ele foi ouvido também em declarações, mas também acabou confessando e indicou que já ele teria foi contratado por outros indivíduos do estado de São Paulo e que a função dele nesse esquema criminoso era justamente achar uma terceira pessoa para emprestar a conta bancária para receber os depósitos ilícitos por ser de origem de golpe. E que, pela sua participação, ele receberia metade do valor que seria pago para a dona da conta corrente. Nós conseguimos identificar também a vítima, morador, como eu disse, um idoso de 61 anos de idade, morador da cidade de Maceió, como eu disse, e ele confirmou toda a situação e falou que, de fato, efetou os dois depósitos. O valor é aproximadamente R$ 10 mil, que foi bloqueado e foi entregue para essa vítima pela própria agência bancária. E, assim, na razão dessa ação, evitamos esse prejuízo para a vítima. As investigações continuam, através do inquérito policial, para justamente identificar quem são os outros envolvidos nessa associação criminosa. E, aí, ao final, todos deverão responder pela prática do crime de estrelonato qualificado e por associação criminosa. Pode ser que aqui de Três Lagoas tenha mais pessoas, então, que estão envolvidas nesse crime, praticando esse crime aqui na região? Não só nesse, como em outros, que já identificamos também, justamente por causa dessa ocorrência que nós conseguimos êxito aí. Outras pessoas já foram identificadas e continuam as investigações para, justamente, para apurar todos os envolvidos nesses crimes de estelonato que têm acontecido, atingindo vítimas aqui da cidade de Três Lagoas. Nesse caso, o dinheiro foi devolvido para a vítima? Foi devolvido para a vítima e evitamos que esse prejuízo fosse sofrido por ela. Tem muitos casos também que a vítima não consegue reaver esse dinheiro, né? Porque os bandidos, eles aplicam esse golpe e aí fica difícil para a vítima conseguir reaver, né? Justamente. E aí tem uma participação muito importante das agências bancárias que têm cada vez mais colaborado com o trabalho policial e têm bloqueado valores de origem suspeita. Então, isso tem colaborado muito. Mas, em grande parte das vezes, os golpistas são muito ágeis e muito rápidos que, ao mesmo tempo em que um está conversando ao telefone com a vítima, o outro já está na agência bancária, justamente para cair o valor e já sacar em coisa de segundos ou, no máximo, minutos, o que acaba causando aí o prejuízo para a vítima, que não tem como ser ressarcido. Nesse caso, a ação da polícia foi fundamental, né? Sim, a ação conjunta, como eu disse, da 2ª Delegacia de Polícia Civil, do SIG, do Núcleo Regional de Inteligência, todos ligados, fazem parte da Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagos e, sim, também, de maneira muito importante, a colaboração da agência bancária. Parabéns aí ao delegado Cavanha, toda a equipe do SIG aqui de Três Lagos. Agora, quem arrumou para a cabeça foi essa mulher, né? Ela cedeu aí a sua conta bancária para que esses indivíduos praticassem o crime, ou seja, ela também é convicta. Ela também participou, querendo ou não, desse crime. Então, ela também vai ter que arcar com as consequências agora. É complicado, né? Às vezes, a pessoa vai na ganância de ganhar dinheiro, você vai lá e vai ganhar 15% do valor que seria praticado nesse crime aí. Então, ela, com toda a sua ganância, foi lá e emprestou a sua conta para que esses indivíduos praticassem essa ação. Agora, é elencar aqui também o belo trabalho das forças policiais. Eu falo, gente, é o trabalho em conjunto das polícias. Trabalhando, você vê, o golpe foi aplicado lá na Lagoas, né? E a polícia conseguiu, então, descobrir quem eram os indivíduos que estavam aqui no Mato Grosso do Sul, que estavam aqui na cidade de Três Lagos e conseguiu prender esses suspeitos e, com certeza, através desses indivíduos que caíram agora nesse golpe, vários outros vão cair, porque tem muito golpe sendo praticado aqui na nossa região. Tem muito estelionatário agindo aqui na nossa região de Três Lagos. E tá aí o recado para esses estelionatários. A polícia está investigando e, com certeza, nós vamos trazer mais detalhes sobre mais prisões que vão ser realizadas aqui na nossa região. Mais uma vez, parabéns ao delegado Ricardo Cavanha, parabéns a toda a equipe da SIG aqui de Três Lagos por essa bela atuação. Não é isso. Os indivíduos agem e eles acham que eles vão ficar para sempre livre, né? Agora, eu não tenho pena dessa mulher. Eu não tenho pena. Porque se ela emprestou a conta, é porque ela sabia das consequências. Ela está ciente do que poderia acontecer com ela. Eu estou emprestando minha conta, depois eu falo que eu não sabia, né? Eu falo que eu não sabia, eu falo que a minha conta veio por engano, né? Como assim? Não existe isso. Parabéns mais uma vez às forças policiais aqui de Três Lagos. E olha, por falar em forças policiais, as forças de segurança de Três Lagos estão realizando mais uma fase da operação, operação de visas integradas aqui em Três Lagos. O intuito é coibir a entrada de ilícito para o Estado, já que aqui, a cidade de Três Lagos, é considerada como rota aí para esse crime organizado. Eu conversei hoje pela manhã com o delegado Fabiano, que tem mais detalhes sobre essa operação. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. E a Polícia Civil de Três Lagos está participando de uma mega operação que está sendo realizada em todo o Estado, que é a operação de visas integradas. Quanto a isso, eu converso agora com o delegado Fabiano. Doutor, fala pra gente da importância dessa operação aqui para a cidade de Três Lagos. Boa tarde. Muito boa tarde. É uma operação de grande importância, de grande alçada, desenvolvida, deflagrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em integração entre as Polícia Civil e Militar, no intuito de promover abordagens e verificações dos veículos que entram e saem nas áreas de divisa e também de fronteira, nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Então, com essa operação, nós visamos não só a verificação administrativa, mas em especial a prática de possíveis ilícitos e também o cumprimento de mandados de prisão eventualmente abertos de indivíduos que são abordados. E essa operação, ela conta com a Polícia Civil e várias outras forças policiais aqui de Três Lagos, né? Sim, notadamente as Polícias Civil e Militares estão participando e essa operação será deflagrada ao longo dos próximos dias e deve ser mantida com esse foco, na abordagem de veículos, pessoas, na verificação da possível prática de ilícitos, no cumprimento de possíveis mandados de prisão que estejam abertos. É importante a gente ressaltar a união das forças policiais no intuito de coibir esses crimes aqui na nossa região, né? Sim, as Polícias Civil e Militares trabalham sob esse viés, sob essa filosofia de integração na busca não só pelo impedimento, pela repressão da prática de ilícitos, mas o aumento de segurança, tendo isso como um objetivo comum, um objetivo final das duas polícias. Tá certo, doutor Fabiano, muito obrigado pela sua entrevista, só lembrando que essa operação, ela vai continuar a se estender aí durante todo esse mês de agosto, uma operação de suma importância sendo realizada em todo o estado do Mato Grosso do Sul, nas divisas, principalmente aqui na nossa região, região de Três Lagos. Tá certo, tá aí então, essa operação de divisas integradas acontece aqui em todo o estado do Mato Grosso do Sul, aliás, em todo o Brasil, né? Esses estados que fazem divisa aí, né? Nós temos aí as polícias que atuam e aqui no estado do Mato Grosso do Sul nós sabemos que é rota para o tráfico de drogas, principalmente aqui a cidade de Três Lagos possui essa rota para o crime organizado para o tráfico de drogas e a polícia ciente disso, realizando então essa operação de divisas integradas que vai acontecer hoje, amanhã e vai se estender aí durante esse finalzinho de ano, a polícia vai estar aqui então, coibindo a entrada desses entorpecentes e vira e mexe a gente está trazendo muitas ocorrências, né? De apreensões, de prisões aqui na nossa região, né? O belo trabalho da junção das polícias aqui na nossa região. Ó, o negócio é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você que está acompanhando o Pulseira de Prata, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? É o nosso grupo de comunicação RCN. Ó, gente, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Eu já falei, falo de novo, volto a repetir, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que está em casa acompanhando a gente, viu? Você vai fazer o seguinte agora, você vai enviar sua selfie, tá? Para o nosso WhatsApp, o 9-9234-4539, aí você vai receber no seu telefone um link, você vai preencher com seus dados, colocar a senha de um dos nossos programas e a senha do Pulseira é França, para você que já cadastrou na França, não tem problema. Nós temos outra senha também, que são os nossos parceiros da Digimac, aliás, um abração especial, essa galera maravilhosa aí da Digimac acompanhando o Pulseira de Prata, tá? Então você vai se cadastrar, ou França ou Digimac, beleza? Aí você já está concorrendo, manda sua selfie para cá, ó, 992-34-4539 e daqui a pouquinho no final do nosso programa nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer na sexta-feira a 500 reais. Se você ainda não mandou sua selfie, se você não fez a sua inscrição, gente, corre que ainda dá tempo, tá? Deixa eu aproveitar aqui para elencar os nossos parceiros, Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Set Pharma, Digimac, PJ Performance, Outcenter, Depósito de Gás ao Gás, também Posto BRNK e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste e Cebrolé Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil e Autopeças Mercenova, são os nossos parceiros. Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção aqui do grupo RCN de Comunicação. Você que não participou ainda, manda sua selfie, tá? É hora da selfie, diretor? É hora de nós fazermos a nossa pose? Vamos lá, então? Hoje eu tô sem o terno, tá vendo aí que hoje eu vim sem terno, né, diretor? Hoje eu falei, eu vou mais leve, eu vou mais solto, vou sem terno. Vamos lá, então? Três, dois, um, tira sua selfie, manda bala. Agora você vai pegar essa selfie e mandar pra cá, ó. 992-34-45-39 e claro que você já está participando, beleza? Tamo junto? Tô torcendo pra você, cruzando os dedos aqui pra que você seja um dos selecionados desta segundona. Vai começar a semana bem, né, gente? Eita, coisa boa. Olha, a polícia foi acionada pra conter uma briga entre duas mulheres. Eita, mulherada brava, isso aí aconteceu em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela da pulseira, vamos lá. É, Rodrigo, o fato aconteceu na última sexta-feira, por volta das 22h50, em um estabelecimento comercial localizado no bairro Santo Antônio. E segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Santo Antônio, onde teria ocorrido uma briga entre duas mulheres, sendo que uma das envolvidas já havia sido socorrida até o pronto-socorro pela equipe de corpos de bombeiros com a lesão no couro cabeludo, ou seja, uma lesão na cabeça, um corte na cabeça. Em local, os agentes depararam com a outra brigona, com a outra mulher envolvida na briga aí, na companhia dos seguranças do local, aguardando ali a chegada da polícia. Diante da situação, a referida mulher, que não teve a idade revelada, foi encaminhada até a delegacia policial, onde disse que conhece a mulher com quem brigou há algum tempo atrás e que a mesma ficava ali provocando com frequência. E por estar grávida na época, nunca reagiu aos insultos, sendo que naquela data as provocações continuaram no momento em que entrava em luta corporal. Agora ambos aí vão ter que se explicar e se acertarem, né? Porque não dá pra ficar brigando assim também, né? Não cita ali o motivo dessas provocações. Complicada a situação ali em Paranaíba, hein? Rapaz do céu, a mulherada ficou doida lá, brigando. Rapaz, vou te contar, hein? É, eu digo uma coisa pra você, tem mulher brava nesse mundo sim, né, pai? Se mulher brava, como é? Tem um ditado que fala assim, né, diretor? Se mulher brava é mulher boa, a minha é a miota do mundo. A minha é a miota! Complicada, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos levar o comercial, mas deixa eu mandar um abração aqui, diretor. Ah, o pessoal que tá participando na live rapidinho, a Cidinha Alencar, um beijo pra você, Cidinha. A Maria Cícera também acompanhando a gente. A Anitta Santos também participando com a gente. E o Gleison Lima, ele tá falando assim, isso mesmo, mete pau nos meninos aí, é pau nos meninos. É, o negócio aqui é assim, né? Não tem, a gente não alisa não, aqui não tem esse negócio de blá 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 mimimi não. Aqui a notícia é levada a sério, tá bom? Pulseira de prata. É, meu rei, é isso aí. Ó, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Pulseira de Prata, mais informações do setor policial pra você aqui. Tamo junto, já volto. Pulseira de prata. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos Da experiência à descoberta Tudo pelo vinho Fama Sul Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul Fundação Dom Cabral Pós-graduação em gestão de negócios Sebrae A força do empreendedor brasileiro Suzano Renovar a vida a partir da árvore Unigrã Educacional 45 anos de histórias de sucesso E sistema OCB-MS Grupo RCN Em Ação pelo Avanço Econômico do MS Juntos, a gente faz a diferença De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS CAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata De volta com a nossa Pulseira de Prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. Deixa eu mandar um abração ao pessoal lá do bairro Jupiá, que estão acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pessoal do Paraná Pungá também, né? Vocês que estão acompanhando, dando essa audiência maravilhosa para o nosso Pulseira de Prata. Gratidão, viu? É a palavra. A gente começa a semana juntinho, sempre tentando levar um programa bacana para você, com informações do setor policial, daquele jeitinho que a gente sabe fazer, né? Aquele jeitinho mais leve, aquele jeitinho mais tranquilo, para que você receba a informação aí na sua casa, tá? Beijo no seu coração, gratidão, gratidão mesmo, tá? Vamos seguindo aqui com o Pulseira. E olha, uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou um motociclista aí ferido. O Jean Matins tem todos os detalhes. Vamos para Paranaíba, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer na rua Olegário Alves Dias, por volta das 7h15 da última sexta-feira, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, em contato com a condutora da caminhonete, uma Ford F-250 de cor preta, mulher de 43 anos, a correlatou que trafegava pela rua Olegário Alves Dias, no sentido leste-oeste, ao realizar uma conversão à esquerda, no cruzamento com a rua Cacilândia, veio a colidir com a motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor prata, a qual era conduzida pelo homem de 20 anos e trafegava pela rua Cacilândia, no sentido sul-norte. No acidente, resultaram danos materiais em ambos os veículos. E o condutor da moto, o homem de 20 anos, sofreu ferimentos, vários correções pelo corpo, inclusive na face, e foi encaminhado aí pela equipe de cor de bombeiros até a Santa Casa, para que recebesse ali todos os cuidados médicos. Isso antes mesmo da chegada da equipe policial. A perícia compareceu ao local. Complicada a situação, e olha, por falar em acidente, na manhã desta segunda-feira, o grave acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Capitão Olinto Mancini, aqui em Três Lagoas. O carro teria cruzado a pista e acabou atingindo uma motociclista. A mulher sofreu um corte profundo na testa, foi levada pela equipe do SAMU para o pronto-socorro. Já o motorista desse carro aí não ficou ferido. As imagens foram feitas pelos nossos internautas. Eu quero agradecer imensamente. Gente, obrigado pela participação de vocês. Se você viu algo estranho aí na sua rua, se você está passando, flagrou um acidente, filma e manda para a gente aqui no Pulseira, tá? Pode mandar para o nosso WhatsApp, você pode participar com a gente, você é o repórter aqui na TVC, tá? Você pode mandar aí a sua foto. Essa, inclusive, esse vídeo que nós recebemos agora foi feito por um internauta. Eu quero agradecer imensamente você ter participado desse vídeo aí que você vai vendo. Foi feito por um internauta que estava passando no local na hora e que registrou esse acidente, né? E a gente vem falando sempre sobre esses acidentes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, né? Aumentou o número de acidentes, porque aumentou a imprudência do motorista também quando está de frente aí do seu veículo, né? A gente fala, 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 mas parece que quanto mais nós falamos aqui, mais os acidentes continuam a acontecer. Não adianta nós elencarmos aqui e falar ó, toma cuidado, se você não se conscientizar disso. Tem que utilizar o cinto de segurança sim, tem que respeitar os limites de velocidade dentro e fora da cidade, isso é importante para que nós possamos diminuir os números de acidentes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E não é de hoje que nós estamos falando sobre isso. Vira e mexe em todo programa que a gente faz aqui tem um acidente registrado, tem um acidente de trânsito com vítima. Complicado. Até quando nós vamos precisar ficar aqui orientando você? Isso é uma coisa que você, motorista, você deve ter. A prudência no volante você deve ter. Não sou eu que tenho que ficar falando aqui, ora, respeite os limites de velocidade, respeite isso, respeite aquilo. O motorista tem que ser prudente, ele tem que cuidar do trânsito, tem que cuidar do seu veículo e, na pior das hipóteses, também cuidar do veículo da outra pessoa, porque você nunca sabe quando o cara vai cruzar a preferencial, você nunca sabe quando o cara vai bater no seu veículo, então você tem que ficar ligado. E o trânsito aqui de Três Lagoas, eu volto a falar, quem vem de fora aqui e vem para Três Lagoas, sofre um pouco. O trânsito é complicado. Então vamos ficar ligados, vamos tomar cuidado para que esses números, esses índices de acidentes possam diminuir aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. E olha, a polícia militar foi acionada na madrugada de ontem até a Vila Piloto, porque de acordo com a vítima, ela teria discutido com o seu marido e eles entraram em luta corporal ali no local. O homem e a mulher em luta corporal, uma briga generalizada. O homem estava com uma faca e ele disse que iria dar um tiro nela. Segundo ela, ela sempre é vítima ali de agressões. Por isso que eu falo que é importante, você mulher que está acompanhando a gente, você denunciar, você procurar a polícia, você realizar o boletim de oporrência, porque só assim a polícia vai conseguir prender esses indivíduos que estão cometendo esses crimes aqui. E como tem aumentado o crime de violência contra a mulher aqui em Três da Goas. Nesse caso, a PM foi ao local e ao entrar na residência, encontrou uma cartucheira debaixo do travesseiro e uma caixa ali de isopor. Isso aí, ó, essa cartucheira, olha o tamanho da faca que o homem estava ameaçando a mulher. Olha o tamanho dessa faca, um facão, na verdade, dois facões. Olha isso, gente. Ele estava com essa cartucheira aí embaixo do travesseiro, né? Na caixa de isopor, os PMs encontraram nove cartuchos deflagrados do mesmo calibre da espingarda. E a vítima reclama que não é de hoje que apanha e hoje chamou a PM para dar um basta, para tomar um rumo novo na vida. Esse homem aí, ele foi algemado e foi levado para a delegacia aqui da cidade de Três da Goas. Agora, mulherada, atenção você, mulher, que acompanha a gente, né? Você que está acompanhando a pulseira, você que está ligado aqui na pulseira, tem que denunciar sim. Tem que colocar esses indivíduos atrás das grades. Porque homem que bate em mulher não deve ser chamado nem de marido. Não deve ser chamado nem de ex-marido, de filho, de filho. Não deve ser chamado porque é um crápula. Não se deve levantar a mão para uma mulher. Né? Agora, ah, meu relacionamento não está dando certo. Ah, mas por que a gente está brigando direto? Você para. Vai cada um para o seu lado, cada um procura o seu lado. Isso é a melhor coisa que você faz. Agora vai ficar brigando, tretando para chegar nesse, nesse, né? Nesse tipo de ocorrência aí. Tem que chamar a polícia para tirar os dois, né? Da briga ali. É complicada a situação, né? Eu vou dizer para você, né? Está faltando hoje a conversa. A conversa. Ah, não deu certo o relacionamento? Tá bom. Eu vou para o meu lado, eu vou seguir a minha vida, você segue a sua vida e a gente continua assim. Nós continuamos assim, né? De repente tem vínculo ainda, porque se tiver filho, o vínculo ele é eterno. Não adianta você falar que você não tem vínculo porque se tem o filho, né? Filho seu e dela, ela ou dela e dele, enfim, tem que ter o vínculo, tem que ter o contato, infelizmente, ou felizmente, né? Mas tem que ter a conversa, o diálogo. Não deu certo? Vai na justiça. A justiça resolve. A justiça está aí para isso, para resolver esses casos. Agora, partir para a agressão, partir com o facão, tentando dar a facãozada na mulher, ou tentando bater, aí é complicada a situação, né? Gente, vamos ter consciência, né? Complicado. Ó, chegou a hora de eu mandar aquele abração para você, você que está mandando a sua foto, você que mandou a sua foto aqui, você que participou com a gente, eu quero aqui mandar um abração. Ó o pessoal, é um tereré isso aí, produção? Um tererézinho, hã? Está curtindo o tereré? Ó, rapaz, e nesse calor que está fazendo aqui em Três da Aguas, eu vou te contar uma coisa, hein? Pessoal que manda aí a sua mensagem, se mandar um tererézinho desse aí, é só chamar o Rodrigo Lucas que eu vou para lá, viu? Eita, coisa boa! Pode passar aí a foto, diretor. Ali é o Júlio Clarindo que mandou para a gente. Essa aí, ó, é a Fabiana. Ô, Fábio, um beijo! Sua linda, obrigado pela participação. Vamos lá, tem mais participações? Pessoal lá do Jardim Maristela, grato pela participação, obrigado pelo carinho. Quem mais? Quem mais? Tem mais aí? Ó a Evelyn aí, ó. A Evelyn lá do Santa Rita. Ô, Evelyn, pessoal do Santa Rita, um beijo para vocês aí. Tem outra produção? Tem mais? Olha isso, gente! Olha aqui! Olha que coisa maravilhosa, gente! Já está no ventre da mamãe, já está acompanhando o Pulseira de Prata. Essa aí é a Kézia. Ô, Kézia! Um beijo para você, linda! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, o pessoal que está participando com a gente, sempre ligadinhos aqui na nossa programação. Aliás, ontem, eu estive na casa lá do Márcio, quero mandar um abraço ao Márcio aí, à esposa, que me receberam super bem. Tem fotos aí deles, mas a gente não conseguiu colocar. Um abraço aí, viu, Marcião? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado com o carinho que vocês me receberam aí na casa de vocês, viu? Fui lá no churrasco, me ligaram, convidaram, Rodrigo, vem aqui em casa e tal. Fui lá, obrigado, viu? Obrigado mesmo, essa família maravilhosa aí. Nosso carinho, nosso abraço para vocês, tá bom? Bom, não temos tempo mais para nada, vamos nessa. Volto amanhã, terça... Ah, é verdade! Não, 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 volta aqui, volta aqui. Tem um sorteio, é verdade. Calma lá, na camura. Calma lá, calma lá. Segura. E dessa vez fui eu que me emocionei, viu? Vamos para o sorteio, então, o pessoal que está participando com a gente, Rubio Tambores. Vai lá, marca, foi na tela do pulseira, foi! Francine Paulino Rodrigues, do Jardim Imperial. Francine, beijo para você, minha linda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, está participando. A primeira da semana, mas amanhã tem mais. Então, você continua mandando a sua foto aqui para a gente, tá bom? Agora sim, né, diretor? Podemos? Vamos vazar, então. Beijo no seu coração, volta amanhã, terça-feira, com mais um pulseira de prata aqui, com muita informação do setor policial para você, tá bom? Beijo no seu coração, e assim a gente vai saindo com muita dancinha nessa segunda-feira. Só que, ó, ó o gingado, garoto. Vambora! Tamo junto! Tchau! Oi! De prata! Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor,